E aí, oitão de novo, tá escondido? Qual escondido? Ô tchau, vai cair, tá aí! Sai as três! Sai as três! Aí é final, hein! Ó o escondido já! Tá valendo quanto isso aí? Sem conta? 120, aí divide a metade pra casa. 125. 60? 75. 75. 75? Não vai! Não vai! Não vai, gente. Aí é brincadeira! É! É, é! Não vai! O cara vai ser o primeiro campeão! Esse 70 anos sabe o cara tremeu! É o primeiro campeão! Do casal da ropa! Na primeira ropa! E como eu tremei, viu? O que é, mineiro? Não deu para você não, mineiro! Não, mas é um jogo! Não, não! Já vale muito, cara! Poxa! Eu vou buscar ainda para você! A primeira que você deixou, você fez o suor de pegada. Tá bom! Já jogou? Vou me concentrar aqui, mano Mas para as considerações É o que não me concentrar E esta como! Este homem! Eles movem! Olha aqui... Agora ele consegue e muito Ah! Vou até tomar uma mão de cachaça ainda Olha aqui Final aqui, seu Pedro Aqui é final Dois não, acho que tem quatro Porque esses caras só andam acompanhando Se a gente tivesse gravado Não tinha nem visto Se a gente tivesse gravado, não tinha nem visto Falei que está acompanhando? Não Sozinho ele não está Tá certo Eu não mirei para cair lá não Não, tem que agarrar não É merda que eu vou bolando o cara É forte também É forte De fato, porra Merda que eu vou bolando o pai Não importa como Aí um segundo Ela é prova, né, gente Para não perder o pequeno desse aqui Só o que tem reto é o campeão É, lógico Eita, porra Olha o que é Eu não tenho mais Bola passa por cima, mano É, lógico É, lógico É, lógico Obrigado.